Música O projeto Quem Ama Semeia da Igreja Evangélica da Paz na cidade de Bacabau realizou uma manhã diferente para a criançada do bairro Presídio. Tudo isso por conta que está se aproximando o dia do Natal. E uma manhã especial foi montada para a criançada desse bairro, que muito carente ainda precisa de ajuda de projetos como esse. A coordenadora do projeto, Fabiana, vai conversar com a nossa equipe de reportagem, além também de conferir a alegria da criançada. Sabor! Vocês estavam precisando? Sabor! O que foi que tu já fez hoje? Hã? O que é que tu já fez hoje? Já brinquei. Comi bolo, fiz garante. Fim garante. Brinquei. Vocês estavam precisando? Estamos. O que é que tu disse para a professora Fabiana? Fomos muito bons isso aí. Eu que te fiz mais. Quem tanto que veio junto com ti? Um monte de menino. Eu já brinquei. Eu já comi e brinquei. Tu veio com quem tanto? Eu venho com ele e minha irmã. Sua irmã. Vocês já tinham participado de alguma coisa? Já. Já tinham brincado? Já. Comi bolo, refrigerante e agora vou ganhar lembrancinha. Brinquei? Brinquei. Vem com quem tanto? Só eu e meus irmãos. Vocês não, né? Vocês já tinham brincado esse ano, desse jeito? Já. Prefere que venha mais vezes? O que é que tu diria nesse momento para a professora que organizou tudo? Obrigado. Obrigado. Obrigado pra... Hã? Que venha mais vezes. Aham. Já comi muito, eu já ajudei muito também e brinquei. Tu veio com quem tanto? Hã? Veio com quem tanto? Eu venho com o lugar de menina. Hum, hum. O que é que tu diria nesse momento para a professora Fabiana que ajeitou tudo isso para vocês? Eu agradeço muito a nossa tia. Você já tinha participado de um evento? Já. Prefere que venha mais uma vez? Aham. Isso, né? A Igreja Evangelica da Paz criou esse projeto. É o projeto Quem Ama Semeia. E escolheu este bairro, o bairro Presídio, que também é conhecido como Alice Araújo. Nós estamos aqui nesse bairro que ele é muito, a gente vê a carência muito grande, carência de trabalhar projetos sociais com essas crianças e uma maneira de estar ocupando eles para que futuramente venham a ser jovens, que venham realmente ter uma faculdade, ter uma formação, ter um emprego. E esse projeto, a nossa missão é resgatar essas crianças dos maus caminhos, da questão hoje da... tem a violência doméstica, tem a exploração sexual dessas crianças. Tem outros que sofrem também algumas dificuldades, trauma em casa. Então, o projeto é o meio de resgatar as crianças dessa vida tão sofrida aqui nesse bairro. Nada melhor do que durante esse período que se aproxima do Natal, de trazer um pouco de mais esperança para eles. Isso, né? Nós estamos aqui comemorando hoje, né? O dia do Natal, a gente fez uma festa para as crianças. E quando fala de festa, né? Realmente as crianças amam, gostam demais. E hoje a gente tem se divertido muito aqui nessa festa natalina. Você conhece um pouco de perto a realidade dessas crianças, pois já trabalha aqui nessa comunidade. Queria que você falasse também, deixasse uma mensagem de Natal para toda essa criançada e principalmente para os pais que estão assistindo nós nesse momento. Isso, eu tenho frisado bastante a ajuda aos bacabalenses, ajuda aos empresários da cidade, porque as crianças aqui, tem criança que tem dias que não tem nem o que comer, crianças que não tem o que vestir, crianças que não tem materiais escolares. Então eu sempre peço ajuda a quem quer doar uma roupa, um calçado, doar uma cesta básica. É só entrar em contato comigo, certo? Eu vou deixar meu contato, que a gente sempre recebe doações para essas crianças. E eu quero pedir que você que tem uma condição melhor, uma condição a mais, que venha estar ajudando o projeto aqui no bairro. Queria que nesse momento agora você deixasse a mensagem de Natal, tanto para essas pessoas que ajudam o projeto, como também aqueles que precisam do projeto e estão assistindo. Isso, né? Eu quero de coração agradecer a todos os parceiros que têm nos ajudado aqui com o projeto, né? diretamente e direto. Eu quero que Deus abençoe grandemente a vida dessas pessoas que têm ajudado. Porque hoje a gente vê muitas pessoas falando de amor, mas nem todos praticam o amor, né? Falar de amor é fácil. Agora, praticar o amor de você estar perto, ajudar o próximo, aí nem todo mundo já tem essa atitude. Então, queremos amar sim, mas com atitude, com ação, com solidariedade, muita paz e muito amor. E eu desejo a todos um feliz Natal e um próspero ano novo.